Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e nesse vídeo de hoje, meus amigos, trazer de volta uma série que eu não trago há bastante tempo que são cópias do Brawl Stars, é isso mesmo, meus amigos? Sempre que aparece uma cópia de Brawl Stars, eu sempre trago pra vocês aqui e apareceram três cópias de Brawl Stars e eu vou testar cada uma delas em um vídeo então tem mais dois vídeos aí pra um futuro sei lá quando que eu vou trazer com mais algumas cópias de Brawl Stars pra vocês e essa aqui é uma cópia bem interessante, eu acho que vocês vão curtir, beleza? Mas primeiro, já quero falar um negócio pra vocês, cara, dá aquele apoio na loja do Brawl Stars aqui utilizando o código Vinho, você pode utilizar o código Vinho também no Clash of Clans e Clash Royale e isso ajuda demais o canal, inclusive, meus amigos, aqui, um dia e quatro horas pra sair a skin do Horus Bo e vai ter torneio no canal valendo a skin do Horus Bo tanto pra quem participar do torneio quanto pra quem estiver no chat então presta atenção, essa live de torneio provavelmente vai acontecer na Twitch então eu vou deixar o link lá da minha página da Twitch pra vocês aqui então cola lá, segue lá na Twitch porque provavelmente vai acontecer lá em simultâneo e o código de participação da sala e o sorteio para o chat vai ser lá na Twitch provavelmente, acredito que sim, que aconteça desse jeito então já segue meu canal lá na Twitch porque as lives tendem a acontecer por lá no futuro belezinha? Tranquilidade, mano? Show de bola? Deixa eu ver aqui o que tem pra gente pegar aqui pegar umas paradas que tem aqui e mano, vamos lá, deixa eu falar pra vocês vocês conhecem um jogo chamado Vainglory? é um jogo bem bacana, um jogo MOBA que se inspirou bastante ali no League of Legends inclusive no quesito movimentação que era uma movimentação tipo Brawl Stars como era antigamente não sei se vocês lembram mas o Brawl Stars não tinha controlinhos como vocês veem aqui olha só a gente tem aqui os controlinhos de movimento esse controle de movimento aqui não existia controle de movimento pra você movimentar o Brawler você tinha que clicar em locais da tela pra que o Brawler fosse até aquele local isso é um padrão do League of Legends e o Vainglory foi lá e fez algo parecido com isso fez até um razoável sucesso alguns anos atrás beleza? Vou colocar pra redefinir a parada aqui show de bola até aí tudo bem só que o pessoal do Vainglory percebeu que o Brawl Stars faz muito sucesso óbvio, né mano? então eles decidiram pegar uma outra equipe e essa outra equipe começou a trabalhar num jogo chamado Vainglory All Stars e é o que eu vou mostrar pra vocês agora vamos lá olha só aqui ó a gente tem aqui ó Bazooka Tango é isso mesmo a Bazooka Tango faz parte da como que é? Mega Evil Corp ou Evil Corp Mega ou Corp Evil Mega enfim não faço a mínima ideia coloque o seu nome beleza vou colocar o meu nome aqui Vinho Vinho beleza 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 tranquilo tranquilinho tranquilinho beleza aceitar os termos de serviço aqui a gente já vê que é um jogo no estilão meio mais 3D e esse personagem aqui com essa hormona na mão aqui você acha que é quem rapaziada? você acha que é quem? conta pra mim aí vamos lá vamos dar uma olhada nos heróis aqui os heróis que a gente tem para desbloquear a gente tem a minazinha aqui que é a Gwen a Gwen olha só isso aqui legal cara a gente tem aqui vários outros heróis para desbloquear todos eles do universo do Van Glory né então são personagens já conhecidos a gente tem as caixinhas aqui ó haha meu amiguinho caixinha aqui caixinha aqui também né que inclusive tô tocando não faz efeito nenhum o jogo é gigante rapaziada o jogo é gigante é um giga esse jogo aqui então no shopping aqui a gente tem as paradas aqui dos baús beleza a gente tem o que mais? não consegui ir pro lado? não consegui ir pro lado tem as gemas aqui é nada de tão assim esse jogo lançou essa semana rapaziada então assim ó caminho dos troféus a gente tem aqui pra coletar essa parada vamos coletar que a gente conseguiu ouro e conseguiu sei lá poderes, peças beleza pegamos isso aqui e aí não tô entendendo nada isso aqui velho enfim já pegamos esse negócio aqui vamos voltar lá e vamos jogar né o melhor daqui a gente é jogar e ver o que que acontece beleza vamos lá vamos esperar esse matchmake aqui que não demorou tanto não não demorou tanto não ó os personagens aqui tem uns personagens que parecem com os personagens do Brawl Stars né mas eles são baseados no universo realmente do Vainglory ah moleque e essas geminhas aqui ó pique gema beleza e esse mapa aqui não esse mapa aqui vocês conhecem né então a gente tem um personagem aqui ó ele é meio duro né não gosto muito disso aqui não ó aqui ó os ataques aqui beleza a gente tem três ataques né a barrinha ali ó de baixo cara o Brawl Stars ele é um jogo meio que MOBA né mas esse negócio de ter essas barrinhas aqui é muito 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 bacana porque ele imita os caras do MOBA eles tem muitos dos personagens que são que os caras costumam chamar de monodedo né que são aqueles personagens que você vai lá e clica 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 sabe e aqui não aqui nos jogos depois do Brawl Stars você tem esse limite de ataques então você tem que saber muito bem definir ali onde vai os seus ataques né cara aqui ó mano aqui ó o que que eu faço aqui ó isso aqui é o que boa levamos aqui meu você matou um inimigo eu sou muito monstro nesse jogo aqui mano tem que pegar as gemas ali também eu acho que isso aqui é uma Shelly tipo um esquemão da Shelly opa vem aqui vem aqui vem aqui não morre não morre não recupera opa olha o louco o cara chegou ali com um teleguiado louco ali velho vamos lá o herói morto lá em cima ah ele ah legal cara curti essa parada aqui deixa eu pegar essa gema aqui embaixo aí vocês podem ver fizeram no mesmo esquema cara no mesmo esqueminha mesmo esqueminha do Brawl inclusive esse mapa aqui ó tem um alto tiro né pelo que eu já percebi aqui ó inclusive esse mapa aqui é o mapa do Brawl mano né aí tem muita gente que fala não vinho se inspirou né pô eu me inspirei no sei lá no BRK S.E.D.U. no Funk Black Cat nos caras da minha época opa tô atirando um cara que nem é pra atirar tá ligado mas eu não faço as coisas igual dos caras faço outras coisas me inspirei nos caras tipo pô os caras tinham canais legais que eu curtia e tudo mais ó vem aqui vem aqui vem aqui e aqui a gente dá o tirambaço boa mas aí eu fazer os vídeos que os caras fazem tá ligado é a mesma coisa isso aqui boa vitória nem sei como que a gente venceu isso aqui mas a gente venceu 12 a 0 aqui aí você aperta pra continuar então assim inspiração é uma coisa cara copiar um negócio é outra coisa totalmente diferente né e obviamente que é difícil você ter uma qualidade igual do Brawl né a Supercell ela capricha cara ela demorou tanto tempo pra lançar o Brawl globalmente que obviamente tem um capricho em cima daquilo claro que tem muitas e muitas e muitas coisas que a Supercell precisa melhorar né obviamente a gente conseguiu aqui uns bagulho que não aumentou em nada aqui a minha caixa a gente tem mais um negócio aqui ó opa fica esse mano aqui o Fortress a gente conseguiu um herói mano conseguiu um herói novo aqui ó cara boa contente o que você acha do Vainglory contente confuso descontente como assim rapaziada que me pergunta depois esse negócio de contente confuso descontente o que meu amigo a gente vai lá e vai selecionar esse mano aqui o Moltres falando Fortress eu tô pensando em Pokémon aqui nessa parada rapaziada tô pensando em Pokémon mesmo o que que tem eu gosto de Pokémon e aí vamos lá partida encontrada cachorrão ali pra nós vamos brincar aqui cara sei lá cara tem uns jogos olha de novamente ali tá falando que a gente tem que pegar as gemas beleza ó ué eu coloquei nome na minha conta mas não tem nome não nossa já pegamos aqui mano ou o malucão velho isso aqui é o que é o é o Eugênio velho deve ser o Eugênio esse cara aqui ó ó eita preula olha o fogo tá pegando fogo bicho vem aqui ó ó mano aqui vamos lá isso aqui é o que um acessório esse botão é do acessório mano provável mano até isso cara Supercell lançou o bagulho já com os acessórios os caras lançaram com outro botãozinho aqui que é praticamente um acessório velho vem aqui acerta só não tô gostando da movimentação desse desse maninho aqui nossa tem vários mano os caras tá com dois iguais desse aqui esse aqui é o que não sei mano ó levamos ali a gente tem que nossa tem muito mano os caras tá fazendo cria desse e tem uns azuis aqui também meu Deus e tem lag também lag também tem meu Deus do céu o que que é isso aqui cara tá dando cria no nos bichos velho sai daqui vem aqui ó levei ai caramba pega lá e é o mesmo mapa velho não sei se tem outro modo de jogo que eu comecei a jogar agora então não sei vem aqui boa levamos o cara ali mas a gente tá tá com beleza meu Deus do céu não curti muitos controles as vezes eu faço direcional aqui e não vai o direcional apesar que eu tô sem tiro também é difícil ir do direcional mesmo né velho dá uma segurada aqui mano os caras tá dando cria velho será que esses caras que estão dando cria é meu vamos esperar um pouquinho aqui ó porque aí eu vou dar uma uivada ah mano ah entendi eu que tô criando o bagulho aqui do azul mano boa vitória ó louco ele tipo cria um clone dele mesmo ali mas é tipo uns lobão louco né velho você tá doido mano vem em cima aqui o negócio será que vai abrir um novo modo de jogo tem que abrir um novo modo de jogo né mano vamos lá ó fortress beleza aqui conseguimos umas umas keys aqui e deixa eu ver a gente tem mais coisa aqui pra cima vamos pegar um baú abrimos o baú a gente conseguiu aqui o ouro e a gente conseguiu o negócio dessa Gwen aqui beleza 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 ó up next Kingslayer Kingslayer deve ser um modo de jogo né heróis a gente tem aqui a gente pode upar ela né ó vem aqui e gasta um ourinho normal ó os esqueminhas aqui também ó de status ó mano esse negócio é bem bem igualzinho Brawl Stars né bem igualzinho né que loucura que loucura vamos lá iniciar mais uma partida aqui novamente com Fortress o mesmo mapa eu não sei se agora quando você inicia uma nova conta no Brawl vamos lá vamos chamar um azulzão pra nós aqui ó ô louco o cara veio pulando pra cá saltador eita tomei já morri é primeira morte no jogo ah renasci aqui oxe que demora pra renascer essa acaba com esse cara aqui nossa o outro veio pulando aqui o saltador sai fora ó amigão ó certo mano aqui certo mano mano boa ô louco o cara já meu Deus do céu que ult louca velho ultimate muito da hora velho ó meu Deus o cara me acertou aí você aguarda aqui né ó tem como mexer ó olhar isso aqui é legal isso aqui podia acontecer no brawl sabe você ter como olhar o que tá acontecendo enquanto você tá revivendo vem aqui brother vamos soltar um azulzinho aqui pra nós pra dar aquele tanque daquele cover beleza vem aqui ó ó eu não gostei muito da sensibilidade do negócio dos controles aqui ó opa 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 vamos lá mais um azulzinho pra nós aqui pra dar aquele cover tem que fazer um alto tiro aqui porque eu tô tentando direcionar o ataque mas o ataque não tá indo não velho ó você tenta direcionar o negócio não vai recupera aqui pegar umas geminhas aqui a gente tá ganhando velho a gente tá ganhando quero abrir um novo modo de jogo pra ver vem aqui ó ó lá ó lá vamos lá mais um azulzinho pra nós aqui pra dar aquele tanque aí fica um monte olha mano fica um monte de de bagulho aqui velho bem no estilo MOBA mesmo sabe aquele monte de coisa que se você não conhece você não entende muito bem e a gente tem mais uma vitória no negócio aqui mano você é louco tô viciado pro player do Vainglory All Stars aqui que loucura olha aqui vamos ver o que é isso aqui collect Kingslayer Kingslayer é o que meus amigos Kingslayer faça a mesma ideia o que é isso aqui Kingslayer entendi o que é isso aqui velho só um um cartão que loucura velho deixa eu ver aqui o que aparece não aparece mais nada ah você tem um novo modo de jogo em 3 horas 52 minutos e 58 segundos tem um outro modo de jogo cara que loucura mano aqui no shopping você não consegue comprar os personagens não tem muita coisa vocês viram aqui não tem praticamente nada eu vi vários jogos nesse mesmo estilo aqui meio que se inspirando no Brawl Stars que tinham vários modos de jogo muitas coisas definidas muitos personagens skins e as coisas todas e sei lá esperava um pouquinho mais aqui do negocinho né velho vamos lá pegar isso aqui aumentar o nível da nossa Shelly né esse aqui é bem olha que louco velho da hora da hora e play ele em si não é muito legal não mas ele em si é interessante tá aqui isso aqui é um novo jogo tá em beta ainda em beta no Brasil você pode baixar aí na sua Google Play não sei se tem pra iOS mas a Google Play você pode baixar ele é meio pesadinho né 1 giga de espaço aqui num jogo que não tem praticamente nada questão gráfica sei lá prefiro Brawl questão de gameplay prefiro Brawl questão de personagens prefiro Brawl então sei lá sei lá sou meio suspeito em falar aqui mas tá aí uma dica pra vocês de um jogo inspirado em Brawl Stars tranquilo é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falar aquele abraço e é isso aí meus amigos fui deixe aí tchau